Música Vai, 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 vai! Somem! Come, come! Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa! É alguém pincando a torrida Vindy ControllerBeijinga Juan criptezzi nobinar já o fio da Freire A nossa querida professora aí vão continuar com a dor muito Vindy Cantмine Santiago conduzindo a cara, vandalhor o redor �öweb come, vandalhor o redor Energia! Energia! a a a a o o o o o o o o o Aplausos Aplausos Vamos, vamos, vamos Bora Uhul Tem uma vez Pode ir Pode ir Não para, não para Não para, não para Bora galera Aplausos 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 O que é isso?